Vídeo de hoje nós vamos fazer um desafio onde o Gus vai estar pilotando esse drone e eu vou tentar derrubar ele com esse revólver 22 que tá aqui no coldre. Vai ser difícil, mas vai ser uma brincadeira divertida. E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Bang Energy Drink, o patrocinador oficial desse canal que está patrocinando esse vídeo e lembrando que todos vocês têm desconto em todos os produtos da Bang com o código Barone que está aparecendo na tela. Infelizmente ainda não tem no supermercado comum, mas vocês podem adquirir através do site EuEnergéticoBang, além de ser maravilhoso, dá aquela energia para você gravar aqui. Ainda não tem caloria, não tem carboidrato, não tem corante artificial e o gosto é bom para caramba, além de ter tudo a ver com esse canal. Olha só, presta atenção aqui. Olha só, uma mirinha de arma, um pratinho aqui no meio. É por isso que eles patrocinam esse canal, entendeu? É isso, tamo junto Bang, muito obrigado. Olha mais um golão aqui, nervoso. Bora se aplicar esse drone. Tamanho do drone aqui na mão do Gus, vamos decolar o bicho. Bom, para ficar mais legal esse desafio tem que estar olhando alguma coisa, hein Gus? Uma caixa de cerveja? Se acabar a bateria que ele tiver inteiro você ganha e se não eu ganho. vai começar a brincadeira, hein? Acertou? Será? Não sei. Bora voltar lá. Vamos lá, cadê ele? Pô, já era difícil você pegar esse drone parado. Ah, tem que recarregar. A bateria vai durar muito mais não. Tá ficando já? Já. Não estou burro, deve ter carregado o bagulho. Você tá triste com o Luís? Não estou querendo dar pra lá. Tá longe? É. Tá recolvendo, compreende? É. Vamos lá. Vai fio um pouquinho. Não estou bem. Vou te ajudar o bloqueio. Ai, sim, não estou bem. Vai fio um pouquinho. Não estou bem ainda, nem que cê. É. Estamos tendo problemas técnicos aqui com esse Drone Maker Trash, o bichão não tá aguentando voar, tá com medo, tá coagido ali. Bom, tivemos que fazer uma pausa para dar uma carregadinha no Drone, que ele tava com medo, né? Tava acabando a bateria ali, agora deu uma carguinha de meia hora, vamos ver se vai ser suficiente. Ó, agora ele taca a bola toda, vai ter que carregar, né? Baixa um pouquinho, cara. Ah, mentira, mentira. Carregar aqui, no rápido. Bom, nosso Drone não tá querendo voar, tem mais sete tiros aqui, até um desprezo, pô. Vai, Drone, vai embora. Não vai pra frente, né? O Drone é muito vagabundo, pra não comprometer o vídeo. A gente vai colocar ele no sol assim, ó, bem de frente pra câmera lenta, e vamos dar um tiro na pulsa dele. Bora lá. É, Douglas, por mais que tenha sido injusto, você ganhou essa caixa de cerveja aí, mas não vai ficar barato com esse Drone, não. E ó, gostei dessa ideia, hein? A gente vai pegar um Drone melhor e vai fazer esse vídeo com uma bateria decente. Mas agora, né, esse vídeo não pode acabar com esse Drone inteiro. A gente tem todo esse trabalho, pode pegar um take em câmera lenta com 22. Então, vamos aqui com a nossa amiga querida 12. Filmando? Filmando. Toma, desgraçado. Aqui, ó, vamos ver como é que ficou isso aí. Bichão tomou uma na fuça. Piora que eu acho que ainda não pegou em cheio, né? E fazer... Como não pegou em cheio? Desintegrou o Drone, olha isso. Caraca, essa imagem ficou muito louca. A chumbada pegou meio baixo, tive que fazer muito rápido, porque ele tava girando, não tinha tempo de mirar, mas ficou legal, hein? Valeu a pena. Deu pra compensar minha tristeza pela ideia original não ter ficado boa. E é com essa imagem maravilhosa que finalizamos esse vídeo, ó, vou trazer essa ideia, uma competição com o Drone decente, porque eu gostei da ideia. E é isso, tamo junto, até a próxima, valeu, fui! E aí